E a gente veio pra cá porque, quando eu vi todo o calendário, a gente tinha anunciado que o Moraes ia competir no New York Pro. O que é comer mais pra você? Comer mais limpo? Você come maior quantidade limpa? Ou você joga umas refeições sujas dentro disso? Devido a minha dificuldade de comer, eu tenho que jogar um pouco mais de refeição suja. Mas o que seria refeição suja? O Rocha a gente combinou semana passada pra cá, deu fazer um Marmitex por dia. Agora que a gente vai começar a mudar mesmo, eu acredito que essa semana, como vai faltar 10 a partir de segunda, eu acredito que o Rocha já vai mexer em alguma coisa. Então, na próxima avaliação, já vai estar um pouco diferente. É, a galera pediu duas semanas certinhas. Estamos aqui mostrando o shape do Moraes. Na última vez que a gente fez, ele ainda não tinha dado uma limpada na dieta. Mano, tá beço demais, mano. Tava comendo de tudo. Faz umas... Quantas... Já limpou na dieta. Faz uns sete dias, mais ou menos? O que? Que limpou a dieta. Eu comecei semana passada, né? Foi, né? Foi assim isso? Foi assim isso. É, o aspecto já deu uma saída de água em relação à semana que eu tive, sabe? Então, tipo, a perna já deu uma aprofundada aqui, já tá com mais corte. É, aquele aqui já tava sem campo, né? Tá colocadão mesmo, mano. Isso é. Vamos fazer as poses aí depois. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A perna retida é mais cortada que os pés. Absurdo. Vamos lá. Vamos lá. Olha a câmera pra ele. Mano, essa é a pior já dele. Nossa. É a realidade. Se aguenta aí, volta ou volta. Olha lá. Mas fodeu. Vamos lá. Já aguenta aí. Vamos lá. Entendi. A cada sete dias faz um estouro. E o cardio? Faz cardio? Tá fazendo uma horinha por dia? Uma horinha. Em jejum? Meio horinha? Ele tá fazendo uma horinha por dia. Ele tá fazendo 30 minutos de cardio, mais pose em jejum. E mais o treino no período da tarde. Cinco treinos na semana. Sim. Tem semanas que a gente fica muito exalto e não consegue fazer braço. Entendi. Aí fica dependendo da semana. Aí a gente dilui. Tipo assim, você vê que na novela rolante a gente dilui o treino nos próximos da outra semana. Entendi. E daqui pra lá, por exemplo, se você precisa aumentar o gasto dele, você aumenta o volume de treino ou você reduz a dieta? Reduzi a dieta. Entendi. E mantém a pegada. O volume que a gente tá já tá difícil. Tipo assim, na última a gente empurrou sete semanas. A gente achou que tava bem, tá ligado? Entendi. Se não, a gente consegue. Na sexta a gente pensou, não, a gente consegue. Nem vamos fazer deluge. Vamos fazer mais uma semana de treino. Aí fodeu. Aí fodeu. Ficou doente. Ficou, esbagaçou. Então se subir o volume, tipo assim, de repente subir o volume... Pode ser que atrapalhe a preparação. Porque digamos que faltam cinco, seis semanas. A gente vai fazer essas cinco, seis com um volume maior. E quando der demais isso aí. E não vai ter como parar, sei lá, de treinar. Faltando duas semanas. Essa estratégia... Por exemplo, no Olympia, eu vi ele pronto várias semanas antes. Depois você teve que colocar um pouco mais de comida pra dar uma segurada. Nesse... A estratégia não, né? A estratégia agora vai ficar no tempo. É, como a gente sabe que ele fica pronto muito mais rápido do que esperado. A gente segurou um pouco mais dele comendo bem. E agora estamos tirando devagarinho, né? E daí vai até o... Até o final. Até porque, tipo assim, gordura eu sei que ele tá bem pouco, velho. Não, sim. Ele segurou muita água, né? É... Você vê... Pela maturidade dele, você vê, tipo, mesmo que... Que tenha água, que a pele esteja um pouco mais grossa do que a gente tá acostumado a ver. Você vê os cortes todos profundos, né? A perna dele é absurda. A partir de segunda tem oito semanas, né? É. Tem um tempo de sobra. Só o... Só o... O jeito que eu vi. Ele... Há duas semanas atrás. E que eu vi hoje. É... Pra ficar tranquilo que ele... Eu acho que vai ficar pronto antes. A ideia é ficar pronto umas duas, três semanas antes. Umas duas semanas antes. E aí sair mantendo. Dar uma segurada. Que na última semana vai cair na imunidade também. Pra ficar puxando... Não, e pra não ter que fazer nada, tipo assim... Em cima da hora, tá vendo? Sei que nem na Olímpica. A gente foi tranquilo. Só no último dia lá que ele tava meio quilo acima do peso. A gente zerou o carbo até a pesagem. No... No vídeo que eu fiz com ele. Falei que a... A meta... Falei pra ele. Mas queria saber a sua. Da sua cabeça. Qual que é a meta pro Moraes... Esse ano no Olímpico? Eu falei pra ele. Pelo menos top 5. É isso que você acha também? É. A gente tá indo pra brigar pelo assim... Um 3. Que a gente sabe que é possível. É isso. Mas um 5 já... Vai deixar bem feliz. É. Vai deixar grandes nomes pra trás. Na verdade ele já tinha outro físico pra ter... Pra ter ficado nessa posição no ano... No ano passado. Eu acredito que agora ele vai vir melhor. Porque se consegue essa... Pegando a vaga agora. Se consegue essa vaga agora. Você consegue mais... Você consegue tempo pra trabalhar com tranquilidade. 6 meses até a Olímpica. Dá pra comer mais uns... 3, 4 meses. Dá pra encher mais um pouco. E depois como ele não precisa de tanto tempo pra secar. Ele não guarda tempo. E depois tu viu ele. Ele baixou um quilo só. É. Ele... Está com 101 mais ou menos. 100. 100. 100. Está praticamente no peso. Ele é só... Só lapidar sem se preocupar com o peso. E... Tá... Tá tranquilo. Daqui... Umas duas semanas. A gente volta de novo. Mostra mais um pouco de atualização. Vigorasamente. Mostra mais um pouco de treino. Esses detalhes. Porque... É... Eu tava mostrando a diferença do volume de treino. É... Comparado a atletas. Outros atletas. Pra galera ter essa noção. Entendeu? De... Por exemplo. Do tanto de série. Da intensidade do treino. Que as vezes a galera em casa não tem essa noção. É... Se a gente for tipo assim... Botar um cálculo de volume. Por número de séries. Realmente dá mais baixo. Tá ligado? Mais a intensidade. É. Que tipo... A gente trabalha principalmente com tensão mecânica. Então... Uma série dele vale... Alguma série. Não. A gente... A gente treinou. Ficou exausto. Cansativo o treino. É cansativo. Tu lê no papel o treino. É. Vai ser só essa aqui. Exatamente. Você falar. Tem certeza que é só isso aqui? É só... Só tantas séries aqui. Só tantas séries ali. Só uma de peito é essa. Exato. O peito... O peito tá cheio. As costas cheias. O ombro tá cheio. Então você vai... Você vai embora. É... Com aspecto bem treinado e exausto. Ele mantém... Ele consegue manter essas cargas aí até... Até o final. Até o último treino. É. E é o que ajuda a segurar o físico dele. É. Que eu vejo a galera errar muito na reta final. É... Vai tirando muito o volume de treino. Vai tirando muito a intensidade do treino. E às vezes aumentando o volume pra compensar a intensidade perdida. E... Metendo série com repetição maior. Exato. E daí o físico vai embora. Aí o cara fala... Porra... Mas a dieta tá igual... Mas as coisas... Mas cara... Seu treino você treinava de um jeito. Tava bom o tempo todo. E você muda... Aí eu baixei as cargas e ficou fazendo 3 horas de cardio por dia. Exatamente. Não sabe porque que tava errado. É... O Leandro também eu deixei treinando pesado. Enquanto deu... Continuou treinando. É não... No final às vezes a gente perde algumas repetição. Uhum. Mas continua... A carga é a mesma. A intensidade. A carga é a mesma acertação. É isso. Muito raro cair alguma coisa. Se você cair é muito, muito, muito pouco. Muito pouco. É isso. Então daqui a duas semanas a gente volta. Deixa seu comentário aí. O que que você tá achando dos vídeos do Moraes. Do conteúdo que o Sizen traz desse bastidor também. Aqui do lado. Vou colar aqui mais vezes pra treinar com vocês aí. Pra mostrar esse... Esse bastidor. E parabéns pela academia. Tá... Aqui ó... A gente tá 45 dias e vai ser a nominação. Não, tá. Tá top. Oficial. Fazer um churrascão aí. Ah, cara. Ah, vai ter que fazer churrasco pra galera toda. Ah, faz aí, faz aí. Vamos pedir uma comida. Vamos pedir uma comida mais fácil, né? Já vindo pra ti não suja nada, cara. Não, então já era. Marmitex. Na conta do Donário, tá? Não, festa do Sizen. Na conta do Sizen. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.